Olha, a caixa mágica na mão daquela linda garota estava criando muitos tesouros que enchiam esta magnífica e esplêndida sala. Mas por que quanto mais ouro e prata o quarto continha, mais velha a garota ficava? Vamos descobrir com Warfare Tales. Era uma vez, em um pequeno reino distante, viviam duas irmãs pobres, gentis e amadas, chamadas Ellie e Harper. Apesar de viverem na pobreza, as duas irmãs sempre procuraram trabalhar. Elas foram amadas por todos e receberam muitos presentes que foram cuidadosamente colocados em pequenos cadernos. Recentemente, as colheitas falharam. Embora as duas irmãs trabalhassem muito para as famílias ricas, muitas vezes eram forçadas a trabalhar horas extra com baixos salários. Gradualmente, Harper ficou exausta e ficou gravemente doente. Mas não tinham dinheiro suficiente para pagar os remédios. Ellie amava muito sua irmã, então ela tentou fazer de tudo para curar Harper. Mas ninguém iria salvá-las. Se eu pudesse ser tão rica quanto todo mundo e ter dinheiro suficiente para tratar a doença da Harper, estou disposta a desistir de qualquer coisa. Por não conseguir encontrar ajuda, Ellie tristemente voltou para sua pequena casa. No entanto, a caminho de casa, ela conheceu uma velha que se feriu na estrada, então ela correu para ajudar. Depois de ser salva por Ellie, a velha ficou muito grata e triste ao ouvir a pobre história de Ellie. Estou muito velha agora. Tenho desfrutado de muitas riquezas e glórias nessa vida. Eu tenho um tesouro precioso. E quero dá-lo para você por causa do seu grande coração. Esta caixa pode dar à pessoa que a estiver segurando o que ela quiser. No entanto, cada vez que faz um desejo, essa pessoa tem que trocar algo em seu corpo, como juventude, beleza ou físico, para combinar com a oração. E no processo de fazer um desejo, você deve segurar a caixa com força, não deixando ninguém pegá-la. Caso contrário, o preço e o desejo serão efetivos para os outros. Ellie duvidou das palavras da velha, mas mesmo assim decidiu tentar. Eu gostaria de ter dinheiro suficiente para tratar minha irmã Epper. Ok, eu vou te conceder este desejo se você ousar trocar uma parte do seu cabelo comprido para mim. Ellie ficou surpresa quando ouviu a caixa falante, mas também concordou alegremente com o contrato. Oh, esta caixa realmente ajudou você a conseguir tanto dinheiro? Muito obrigada por este presente. De nada, use como achar certo. Então, animada e feliz, Ellie saiu sem saber que a velha estava sorrindo um sorriso sinistro e depois desapareceu. Quanto a Ellie, depois de curar a doença da irmã com o dinheiro que tinha, ela também queria dar a ela uma vida mais rica. Aos poucos, ela estava disposta a trocar seu belo rosto e figura elegante por uma grande casa com criados para as duas irmãs. No entanto, quanto mais Ellie usava a caixa, mais negativo seu humor mudava e mais ela queria ser rica. Ellie pensou que a exposição a trabalhadores salpicados de lama em um ambiente pobre era a causa da doença de Harper, então ela proibiu sua irmã de interagir com eles. Além disso, como Ellie tinha rancor contra os ricos antes, quando ela ficou mais rica, ela os tornou seus capangas. Ainda mais, Ellie gradualmente perdeu a liberdade e a felicidade de suas irmãs. Ela apenas ficou em casa segurando a caixa dos desejos com medo de perdê-la. Além disso, ela também sentiu que a caixa tinha imagens e sons estranhos que apareciam cada vez mais, deixando-a hipnotizada por ela. Com o passar do tempo, Ellie se separou do mundo exterior. As duas irmãs ficaram cada vez mais odiadas. Harper viu que a aparência e o temperamento de Ellie eram muito diferentes de antes e usou todos os meios para falar, mas Ellie se recusou a ouvir. Por que eu deveria me importar com o que essas pessoas invejosas dizem sobre nós? Todas as riquezas agora são criadas por mim, não roubadas. Então você não precisa sentir nenhum remorso. Em troca dos tesouros que tínhamos, você teve que sacrificar muito por mim. Não quero que você continue sofrendo com fofoca de fora e se torne uma pessoa tão egoísta. Não! Por sua causa, eu posso fazer qualquer coisa e você se preocupa com essas pessoas humildes. Está afetando nosso humor. Então eu vou criar um reino nosso, fazendo com que todos sejam obedientes. Mesmo que o preço que eu tenha que pagar seja minha alma. Não é bem assim, mana. Harper pegou o velho caderninho e tentou lembrar Ellie das boas lembranças do passado. Veja, nós costumávamos nos divertir, mas tínhamos muitas risadas e alegrias assim. Então Ellie, espero que você entenda que o dinheiro não é tão importante quanto a felicidade que já tivemos. Quando Ellie estava pensando em sua decisão, ela de repente ouviu as palavras sedutoras e hipnóticas de alguém em sua cabeça. Não dê ouvidos, a Harper. Tudo o que você está fazendo é querer dar o melhor para sua irmã. Ah! Quem? Quem está dizendo isso? Ellie, tudo bem? Não chegue perto de mim! Atualmente, sua irmã ainda é jovem. Ela não entende como será quando você tiver riqueza e poder. Então ela impediu de realizar esse desejo. Ah! É isso mesmo! Prove, a Harper, o quão valiosa é. Continue a desejar e dê sua alma para mim. Sim! Prove tudo, a Harper, oferecendo sua alma. Ao ouvir as doces palavras, Ellie enlouqueceu e começou a desejar com a caixa que ela quisesse ter seu próprio reino trocando sua alma. No entanto, quando a caixa começou a brilhar para levar a alma de Ellie, Harper rapidamente a pegou e interrompeu o contrato. Portanto, o preço que a caixa tirou foi a alma de Harper. Quando Ellie acordou do fascínio da voz, ela descobriu que a alma de sua irmã estava nas mãos da velha, que ela conheceu da última vez. Agora, ela se transformou em uma bruxa. Acontece que a velha era uma bruxa especializada em colecionar as ambições de outras pessoas. Ela identificou Ellie como a centésima alma para ajudá-la a ter poder suficiente para governar o país. Assim que Ellie tivesse desejos mais ambiciosos e obedecesse a tentação, sua alma criaria cada vez mais poder sombrio para a bruxa. No último minuto, as coisas não saíram como ela planejou quando Harper interrompeu o processo de contrato e se tornou a alma substituta. Pirralha! Você arruinou meus planos, mas tenho certeza que Ellie não vai deixar a alma de sua pobre irmã para viver num luxo, não é mesmo, Ellie? Você? O que você quer de mim para devolver a alma da minha irmã? Sua alma? Claro! Ok! Se sim! Não, Ellie! Se você fizer isso, a bruxa ganhará o poder das trevas e tomará conta de todo mundo! Ellie sempre amou e está pronta para se sacrificar por você! Não há dificuldade em fazer um desejo em troca e trocar a sua alma! Além disso, você deveria se orgulhar de sua irmã! Não ser tão teimosa assim! Não! Mesmo agora, se ela trocar sua vida e a de todos para me salvar, ficarei muito triste! Acredito que ela também ficará triste ao ver isso! Bem, esta não é a sua vez de decidir! Ellie escolha rápido antes que a alma de sua irmã me pertença para sempre! Não! Não machuque minha irmã! Então se apresse e faça o desejo! Ellie hesitou, pegou a caixa apressadamente e ponderou sobre as palavras que a bruxa e Harper acabaram de dizer! Mas, se eu decidir substituir Harper agora, ela e as pessoas terão que viver na miséria mais tarde sob o domínio da bruxa! Pelo contrário, se a bruxa levar a minha irmã, não sou digna de ser irmã! O que eu deveria fazer agora? Se for esse o caso, então eu tenho que arriscar este último desejo! Por fim, Ellie pegou a caixa na mão e começou a fazer seu pedido! Depois que ela terminou de fazer seu pedido, sua alma voou na direção da bruxa, deixando-a feliz sem pensar na alma de Harper! Enquanto a bruxa caminhava feliz em direção à caixa e se preparava para dominar o mundo, De repente, um fluxo mágico dourado se espalhou na caixa para o seu corpo e a transformou em ouro! O que está acontecendo? Não! Acontece que Ellie disse silenciosamente a condição de troca com a caixa Que ela aceitaria se tornar uma alma se a próxima pessoa que segurasse essa caixa Se transformasse em ouro para destruir a bruxa e salvar a todos Então, quando a bruxa colocou as mãos na caixa, invisivelmente ela ativou a condição que Ellie trocou No final, Ellie e as outras almas também foram libertadas da maldição da bruxa e Ellie se reuniu com Harper No entanto, isso foi equivalente a toda a fortuna de Ellie gradualmente desaparecendo completamente Sinto muito pelo passado Eu entendi que o dinheiro não é nada sem você Ou lembranças felizes do passado Então eu vou tentar corrigir meus erros e me tornar a boa irmã que costumava ser Afinal, você fez a escolha certa e acredito que, com nossos esforços, vamos juntas construir e reatar os bons relacionamentos de antes Depois disso, Ellie e Harper continuaram suas vidas, tentando trabalhar e viver felizes com seus entes queridos Qua fairy tales